Antes disso, comandante, nos explica o que aconteceu lá pela Rússia, o general Ivanov, preso, eu vi que o senhor estava fazendo uma live com esse título aí, o vice do Sergei Shoguna. Sim, mas olha só, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu falo sempre isso daí, né, essas coisas na Rússia, elas têm uma certa normalidade, é uma realidade. Se você pegar, eu estava falando na live hoje, Batalha de Tannenberg, em 1916, os russos perderam, porque os dois generais não se acertavam, então essas intrigas palacianas aí, de fulano fez isso, beltrano fez isso, ele pisou, na minha opinião, o Ivanov pisou no calo de alguém. A melhor pessoa para falar disso daí é o Rodolfo Laterz, ele deve ter os detalhes, porque ele conhece muito a política russa. Eu acho que o Ivanov pisou no calo de alguém, mas a gente não tem condição de, assim, de precisar o que está acontecendo. Uma coisa eu digo para vocês, tá? Aquele núcleo mais duro da política e do estamento militar russo já decidiu pela continuidade da guerra. Então, não adianta ter um ou outro dissidente que o martelo já está batido, né? Eu vejo, eu encaro isso como uma coisa relativamente normal, não é a primeira substituição de alto escalão que eles têm lá, eu acho também que não vai ser a última, até essa guerra acabar, sabe-se Deus quando vai acabar, já tem gente falando que é 2030, essa guerra. Se você falasse para mim, Luiz e Celso, dois anos atrás, a guerra vai até 2024, ia falar, vocês são loucos, vocês são tudo chapéu de alumínio. E é lá do nosso tamanho em 2024, na metade do ano quase, e a gente não tem nenhuma perspectiva de parar. Então, eu vejo com uma certa normalidade, vai continuar, não vai mudar nada essas coisas aí. E, professor, já que estamos nessa pauta aí da Ucrânia, o que é esse financiamento aí dos Estados Unidos, liberado, liberado não, né, autorizado essa semana, os R$ 95 bilhões aí para as três, para as três frentes, né, do Império Estadunidense, Palestina, Ucrânia e Taiwan, né, a maior parte deve ir para a Ucrânia, né, eu acho, né, o que que pode vir de novo, hein? Então, a maior parte, gente, vai ficar nos Estados Unidos, essa é que é a verdade dessa história toda aí, tá? Mas eu coloco as coisas da seguinte forma, eu coloco as coisas da seguinte forma. O exército ucraniano, ele sofreu um prejuízo muito grande nesse tempo que ele ficou sem dinheiro. É como um paciente, né, aquele cara que ele tá, ele passa muito tempo, fica um tempo sem oxigênio, ele vai ter lesões. Eu acho que algumas coisas do exército ucraniano vai ser difícil de recuperar. A Rússia aproveitou muito bem essa vacância de recursos e fez bons avanços. Mas eu acho que o grande problema do exército ucraniano não é esse, né, é que eles já haviam sofrido uma perda muito grande. Porque, ô Luiz, ô Celso, olha só, a máquina militar, ele é feita por gente com experiência. Você não pega um cara, um tenente que entrou agora e, por mais que você molde o cara, ele não vai ter experiência de um major. É um fato. O melhor que o cara seja, inteligente, sagaz, um gênio, ele não vai ter experiência de um major. E uma boa parte dos oficiais e sargentos bons que a Ucrania tinha morreram nessas primeiras batalhas aí. Bakhmouti, Bariupol, essa ofensiva que foi uma loucura. Perderam muita gente boa, você não vai mais repor isso daí. E não há dinheiro no mundo que vai repor isso pessoal, gente. Então eu vejo assim como vai ser muito difícil a Ucrânia conseguir virar esse jogo, tá? Vai ser muito difícil. Mesmo com todo esse dinheiro, tá? Mesmo com esse dinheiro aí, essa que é a verdade, eu acho difícil eles conseguirem uma mudança aí nesse quadro. E outra também, tem um problema muito sério. Tem um cara, ele mora na Tailândia, ele foi fuzileiro naval, chama Alex Berletic. Eu sei que o sobrenome dele é Berletic, eu não sei o primeiro nome. Mas ele falou uma coisa outro dia que é uma verdade, né? O problema todo é que por mais dinheiro que você coloque nessa brincadeira, a indústria americana não tem condições de atender às necessidades da Ucrânia. A indústria americana se financiarizou muito ao longo dos anos. A cadeia logística da indústria de defesa, ela tá em boa parte da mão da China. Vou te dar um exemplo, vai. Vou dar um exemplo prático pra vocês. Tem um mineral, como é que é o nome dele? É antimônio. O antimônio é usado pro endurecimento de chumbo e diversos outros itens aí, até óculos de visão noturna, etc. Mas ele é básico pro endurecimento de chumbo. Sabe quantas minas de antimônio tem nos Estados Unidos? O que é isso? Zero. Tinha uma na Segunda Guerra Mundial, esgotaram a produção dela, fecharam. Então, os Estados Unidos dependem muito da importação de antimônio. O chumbo é uma coisa mole, o chumbo é básico pra munição. Sem antimônio, você não endurece o chumbo. Você vai ter que partir pra outras coisas e pagar mais caro. Então, é difícil, né? Mesmo tendo dinheiro, você não tem o que comprar, né? É que nem na época da pandemia, lembra? O pessoal tinha dinheiro, mas precisava comprar algumas coisas, só a China fabricava. A gente tá enfrentando um problema parecido. O comandante, essa falta de capacidade aí da indústria estadunidense, digamos assim, né? Será que isso tem alguma relação com essa notícia que a gente teve essa semana aí da reunião dos shows com o inglês lá? Eu nunca sei o nome do inglês, aquele, o premier do inglês. Sunak. Sunak, eles tiveram um encontro ali, meio que pactuaram ali uma união das indústrias de armamentícias dos dois países, trocando tecnologias pra dar uma fomentada na indústria bélica desses dois países aí. Será que tem alguma relação com isso, com a não capacidade da indústria estadunidense de suprir a demanda, né? Será que tem relação isso aí? Como é que o senhor tá vendo isso aí? Olha, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se você fabricar armas sofisticadas, eu não vou dizer a munição de um fuzil, vai, que já é uma coisa relativamente simples. Mas uma arma a mais, por exemplo, a munição de artilharia já é uma coisa sofisticada, porque você tem uma espuleta que ela tem, uma cela, entram componentes químicos e eletrônicos dela, então é uma coisa muito sofisticada. Você não vai da noite pro dia, Luiz. E eu preciso lembrar que a principal fábrica de shells, né? A shell é o... Ó, vamos por isso aqui. Isso aqui é de plástico, tá, gente? Fica tranquilo que não tem problema. O shell é essa parte verde. Essa parte verde. A principal fábrica de shells americana, o exército americano, que ficava em Scranton, na Penínsia Urbana, pegou fogo semana passada. Tinha uma fábrica da B.A. também, no país de Gales, que pegou fogo. Então, assim, a gente não sabe se foi sabotagem, foi o que aconteceu. Mas você não faz da noite pro dia, cara. Você precisa de técnico. Ô, Luiz, em sã consciência, você é dono de uma fábrica de munição. Você vai contratar qualquer um, qualquer Zé Goiaba, pra trabalhar com uma coisa que pode explodir a qualquer momento. É isso que o pessoal não vê. Você pega os trabalhadores da Vibrax, que estão numa situação difícil pra caramba. Quantos anos que leva pra formar um trabalhador desse? Um cara que é perito em fabricar foguete. Mistes de foguete. Então, eu não sei se a indústria europeia tem... Ó, uma coisa que indica que as coisas não estão indo bem é que estão passando rodo aí na defesa aérea da Grécia e de uma série de outros países aí pra enviar pra Ucrânia. E a Grécia tá morrendo de medo de enviar isso, porque eles têm uns trucos com vizinhos que não são nada confiáveis. Isso aí. Vamos pedir pra galera que tá chegando aí deixar aquela curtida fundamental pra nossa luta contra o algoritmo. Diga de que cidade tá assistindo aí no nosso chat. Vão deixando perguntas, comentários aí que sempre são bem-vindos.